Oi, Marta, a lanterna. Olha, pois é, é que tu quiseste a lanterna, mas esqueceste que a tua esposa estava para trás. E eu falei. Ah, Rodrigo, é demais atrasada a continuar. A minha mulher quer andar comigo, olha. Tem como disse Manoela. O homem furrou. Tem como disse Manoela. Eu não disse Manoela. Então. Obrigada. Ah, ah, ah. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.